Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Rodrigo Marcelo aqui falando sobre o concurso da Prefeitura de Campos do Jordão, do estado de São Paulo, para Guarda Municipal, Grupamento Especial. Esse concurso será organizado pela Banca Instituto de Pesquisas Econômicas, o IPFAI. Tá ok? Então a gente vai estar falando aqui tudo a respeito desse cargo. Você que quer entrar aí para a Guarda Municipal, essa sem dúvida é sua grande oportunidade. Atenção quanto às inscrições, que vão do dia 13 de janeiro de 2020 a 6 de fevereiro de 2020. Então, vem comigo aqui, ó. Para Guarda Municipal, Grupamento Especial, você precisa ter ensino médio completo, carteira nacional de habilitação, categoria AB. Então você vai ter que ter a CNH AB. Rodrigo, eu não tenho a CNH A, mas eu tenho a B. Posso fazer? Pode, mas tem que tirar a A. Assim como, eu só tenho a A, Rodrigo, tem que tirar a B. Esse é o requisito exigido. Mas, Rodrigo, eu posso fazer o concurso assim mesmo? Mesmo não tendo a categoria, as duas categorias que estão sendo solicitadas? Pode, você pode, mas tem que agilizar isso aí. Mas é interessante você ter uma das duas. Tá legal? Mas, o importante de tudo é você não ter, não deixar de participar do concurso. Vale muito a pena sim você estar prestando o concurso. E desde já, eu te peço para ler o edital. O edital é de extrema importância, porque muitos pecam aí não ler o edital. No edital, você tem que fazer a leitura para você conhecer toda a regra do concurso, que pode fazer o que não pode, cor da caneta, data da prova. Toda a documentação do concurso está ali, além de provas anteriores da banca. E essa banca é boa porque no próprio site dela tem provas para baixar, provas anteriores. E você tem que baixar provas de quê? Nível médio da banca. Aí você, para você ver como que a banca se comunica, para você ver a forma que ela cobra os assuntos nas provas, e isso é de extrema importância, tá legal? Então, ó, temos aqui algumas siglas. SB, salário base, está aqui embaixo, ó, é de 1.045,90 centavos. Então, vai ser 1.045,90 centavos. Esse vai ser o salário básico que você vai estar aí ganhando. AB, abono salarial. Esse abono salarial será de 100 reais. Esse AA significa auxílio alimentação, de 600 reais, tá bom? Cargo horário vai ser de 40 horas ou 12 por 36. Aí, quando você estiver lá dentro, isso aí vai ser resolvido com mais detalhes. Taxa de inscrição, 55 reais. Então, ó, abriu o período das inscrições, já resolva isso. Não deixe para cima da hora não, hein? Vamos fazer a inscrição logo. Não deixa para fazer para cima da hora. Você vai participar das etapas de prova objetiva. AF. AF é a aferição de altura. TAF. Tem que tomar cuidado com o TAF, tá bom? TAF é o teste de aptidão física. AP é a avaliação psicológica. Tá logo aqui embaixo na sigla, ó. IS. Investigação de conduta social. E CF, que é o curso de formação. Você vai participar também do curso de formação. Essas são as etapas que você vai estar participando para se tornar guarda municipal, um grupamento especial. Quanto ao conteúdo programático, então segue aí na tela. Conhecimento universal, tudo está aí. Língua portuguesa são os assuntos de sempre. Então, atenção com a língua portuguesa, ó. Acento grave, ó. Aqui é crase. Ó, aqui é crase, ó. Pontuação, ó. Concordância verbal. Eu sempre falo isso aqui nos vídeos. Regência verbal e nominal. Tudo que você aprender aqui, você vai aplicar em outros concursos. Emprego dos pronomes pessoais de tratamento. Você vai precisar disso, ó. Vai precisar estudar. Dá tempo de estudar, coesão, coerência, enfim. Dá para você fechar esse conteúdo programático com calma, com tranquilidade, com certeza. Assim como, ó, matemática, estudar raciocínio lógico. Raciocínio lógico cai, ó. Principalmente, ó, sistema de equação do primeiro grau. Vai ter probleminhas para você resolver. Equação do primeiro e segundo grau. Problemas. Teorema de Pitágoras. Tudo isso. Pousoas de informática, ó. Correio eletrônico. Estou sempre falando aqui do correio eletrônico. Preparo, envio de mensagens. Microsoft Office 2016. Criação, informação e manipulação de editores. É legal você estar vendo. Mais o que aqui que é relevante. Área de transferência também. É interessante você estar vendo isso. Sistema operacional Windows 10. Que é a versão que está, até o momento, a gravação desse vídeo, é a versão que está em uso. Mais atualizada, recente. Navegação na internet. Aqui é legal você ver os tipos de navegadores. Né? O que são quais? Quais são os navegadores? Mozilla Firefox. Ó, Firefox. Google Chrome. O Internet Explorer. Certo? Esse daí são os principais. E tem o Edge. Esse aqui também que são esses dois aqui da Microsoft. Beleza? E tem os conhecimentos específicos. E você precisa estudar. Conhecimento específico aqui, com certeza você vai ter que dar aí o gás. Vai ter que dar uma atenção redobrada. Se você ver o tamanho aqui, ó, do conhecimentos específicos. Tá bom? Dá pra ver que você tem que estudar com muita dedicação conhecimentos específicos. Tá bom? Agora, acessando o site oficial da banca IPFAI. Eu vou deixar até o link na descrição desse vídeo. Pra você também baixar o edital. Pra fazer a leitura. Você vem aqui, ó. Em concursos finalizados. Concursos finalizados você consegue ver todos os concursos. Aí vamos clicar nesse aqui. Tá vendo? Ele já deixa provas. Tem até uma prova aqui de guarda municipal de 2018. Então é interessante você dar uma olhada nessa prova. Pra você ver como que a banca se comunica. É de extrema importância. Esse é o caderno de prova da banca IPFAI. Aí você resolve as questões. Eu tô vendo aqui, ó. Tipologia textual. Tá vendo? Vai cobrar, ó. Mas o que aqui? De relevante. Tudo? Tudo é relevante aqui na prova. Não tem nada que não seja. Aqui, ó. Raciocínio lógico. Entendeu? Aí você quer baixar outras provas? Aí volta lá. Na prova. Vamos ver esse aqui, ó. Estibular. Vamos ver esse concurso aqui. Prefeitura Municipal. Desceu. Prova oficial. E logo aqui embaixo tem o gabarito oficial. Esse é o bom da banca. No próprio site da banca você consegue baixar as provas anteriores. Essa aqui é uma prova de nível superior, né? Médico do trabalho. Interessante é baixar a prova de nível médio. Vamos ver uma prova de nível médio. Vamos ver esse processo seletivo aqui. Ó, baixar essa aqui de cozinheiro. Então, tá aí uma prova da banca IPFI. Aí você quer ver lá de assistente? Clica aqui também, ó. Que vai abrir. Tô usando o navegador Google Chrome, tá bom? Ó, conhecimento universal. A banca guarda de cobrar isso. Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero ter te ajudado. Se você quer um material para estudar com qualidade para esse concurso. E você está disputando aí. E garante logo a sua vaga. Passar logo no concurso. Resolver sua vida. Se você quiser estudar com um material que já cobre todo o edital. Vou deixar o link na descrição desse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Eu te vejo por lá. Bons estudos. Tchau. Tchau. Tchau.